Olá, muito boa tarde! Está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, meio de 30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Programação 24 horas por dia, que você acompanha em rádio cpt.com.br. Também assiste os nossos vídeos no facebook.com.br e também pelo YouTube, youtube.com.br. E a gente abre o cardápio de hoje com uma reflexão sobre oração. Afinal de contas, a gente tem o costume de orar mais pedindo do que agradecendo. E a psicóloga Daniela Von Willen traz uma mensagem inspiradora falando sobre gratidão. Confira aí. A questão da gratidão. Na minha terapia pessoal, a minha psicóloga uma vez me perguntou Daniela, se hoje você acordasse somente com o que você agradeceu ontem à noite, com o que você estaria vivendo hoje? Eu fiquei assim, confesso que fiquei chocada com aquela pergunta, porque a gente logo se reporta as nossas orações noturnas, né? Eu sempre oro antes de dormir. E aí eu pensei assim, o que que teve na minha oração ontem de noite, né? O que que eu agradeci? E aí me deparei com, se eu acordasse hoje com o que eu agradeci ontem à noite, eu ia acordar sem a minha família. Porque naquela noite anterior eu não tinha agradecido pela minha família. Então, foi bastante chocante pra mim, mas serviu. Serviu de exemplo, né? Então, essa é a dica que eu quero deixar pra vocês, né? Apesar de todos os problemas, apesar de toda a tecnologia, de todo o tempo corrido dentro das famílias, na rotina de todo mundo, lembrar não só das coisas ruins que acontecem, porque a gente tem a tendência a supervalorizar o que está acontecendo de ruim, mas lembrar, pontuar e orar pelas coisas boas, pelas pequenas coisas que nos acompanham no dia a dia aí, na nossa caminhada, na nossa jornada. E agora a gente compartilha uma dúvida de um ouvinte que foi encaminhado ao programa Pergunte ao Pastor. A pergunta de hoje é, os filhos são punidos ou castigados pelos pecados dos pais? Nós vamos agora refletir sobre a questão enviada para esse programa. A pergunta feita é a seguinte, os filhos são punidos ou castigados pelos pecados dos pais? Como entender o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5? Bem, vamos lá. Vamos ver o que diz esse texto e o que diz a palavra de Deus sobre essa questão. O texto indicado, Êxodo, capítulo 20, versículo 5, tem o seguinte, não as adorarás nem lhe darás culto. Falando de imagens que nós só devemos adorar a Deus, etc., ele fala das imagens e diz assim, não as adorarás nem lhes darás culto. E aí ele diz adiante, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o texto citado para esse momento, para que seja feita uma reflexão, uma resposta sobre essa questão. Na realidade, essa questão perturba muitas pessoas. Será que os filhos vão carregar o castigo? Deus vai punir os filhos devido aos pecados dos pais ou dos antepassados? Será que eles vão sofrer injustamente? Essa é uma questão que é levantada. Só porque o pai, o avô, pecou, ele vai agora ser punido e vai sofrer consequências desse ato de desobediência a Deus, de pecado, que foi praticado pelo pai ou por um antecedente. Na realidade, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E nós temos um texto muito claro sobre isso, que eu vou ler. É em Ezequiel, no profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele trata deste assunto. E ele diz assim, no versículo 18, Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Essa é a primeira questão que nós precisamos observar. A palavra de Deus é muito clara. O castigo cada um carrega de acordo com seus pecados. O pecado é pessoal e a punição é pessoal. Como também a fé salvadora. A fé salvadora, ninguém vai na carona da fé do pai ou do avô. Cada um, para ser salvo, precisa crer em Jesus Cristo. É uma questão pessoal dele diante de Deus. Assim também diz aqui o pecado. Diz ele, o pai pecou, fez coisas que não convinha, Ele agora vai morrer por causa da sua iniquidade. Ele vai sofrer as consequências. Ele vai ser punido. E ele continua, Ezequiel continua dizendo assim, versículo 19, Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? E aí, essa é a pergunta que o messivista, que entrou em contato, também levantou. O filho leva à iniquidade do pai? Por que o filho, continua Ezequiel? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os seus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Perceberam a diferença? O filho não seguiu na linha de pecado, fazendo os mesmos pecados do pai, mas ele foi justo, foi correto, foi temente a Deus, e aí Deus dá o veredito. E ele viverá. O pai, porque pecou, morrerá. Mas o filho, porque foi temente a Deus, seguiu o Senhor, ele viverá. Então, perceberam nitidamente, que Deus aqui não está dizendo que este filho, deste pai, descrito aqui pelo profeta Ezequiel, sofreria a pena ou a punição, por causa dos pecados, dos erros do pai. E aí ele diz uma palavra muito clara. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. O filho não será punido por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa do filho. Então, não há uma transmissão de culpa de um para com o outro. Cada um vai responder diante de Deus, pela sua vida, pelos seus atos, por seus pensamentos, por suas palavras, enfim, por tudo que estiver fazendo aqui nesse mundo. Ele vai ter que responder. A justiça, continua, continua aqui o texto, a justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, desculpem, esta é a verdade que a palavra de Deus nos apresenta. E aí diz ele, mas se o perverso se arrepender de todos os pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos, os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Então, Deus promete aqui o perdão se alguém se arrepende dos seus pecados e começa a seguir ao Senhor e praticar aquilo que Deus lhe diz, este então terá o perdão. E lembrar sempre que arrependimento, dentro do bojo da palavra arrependimento, está a questão de mudança de vida. Então, aquele que se arrepende e crê em Cristo, ele recebe o perdão, mas ele também deve buscar a assistência do Espírito Santo para mudar de vida, um novo rumo na vida, a partir da mente nova que foi implantada pela graça de Deus nele. Por isso, diz aqui o texto de Êxodo, capítulo 20, ele diz, e faço misericórdia até mil gerações daqueles, mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus anuncia com clareza que o pecado, cada um carregará a culpa pelos seus pecados. O salvo é salvo pela fé, pela fé mediante a graça de Deus, também uma fé individual que não leva ninguém de carona. Então, essa questão é muito importante, muito bonita, muito séria, porque Deus é justo. Deus não vai castigar alguém que não pecou. Mas, e aí eu vou me valer do livro, do livro A Bíblia Toda, o ano todo, de John Stutt, que escreve meditações diárias de Gênesis Apocalipse. Ele aborda, então, um assunto que precisa ser dito. Ele diz assim, na verdade, os filhos sofrem consequências dos pecados de seus pais. E ele cita três exemplos. Na realidade, o filho não é punido por Deus, ele não é castigado, não é condenado pelos pecados do pai, mas ele carrega algumas consequências dos atos dos pais na vida dele. Ele diz, essas consequências podem se manifestar fisicamente. Ele cita assim, por exemplo, uma doença congênita adquirida pelo pai com alguns vícios, imagina, com adultério e coisa semelhante. Então, ele pode estar transmitindo no ato de gerar um filho, pode estar transmitindo doenças. Então, essas consequências, o filho, infelizmente, pode estar carregando mais adiante. Outra, socialmente, ele diz, provavelmente, por causa de vícios, de pecados, etc., de desvios dos pais, houve pobreza, causada pelo vício, do jogo, da bebida, das drogas, por exemplo, e aí os filhos nascem com sequelas daqueles atos. E por isso, são consequências desta irresponsabilidade dos pais. E ainda, ele já citei aqui as consequências físicas, as consequências sociais, e ele diz ainda as consequências psicológicas. Ele diz assim, muitas tensões e conflitos gerados por um lar infeliz. foram as pessoas, os filhos criados nesse ambiente de tumulto, de atritos, de conflitos. Esses filhos podem ser afetados por, com consequências desses atos, gerados por um lar infeliz. E também a quarta consequência, moral, no comportamento adquirido a partir do mau exemplo dos pais. O pai moralmente errado, fazendo coisas contra a palavra de Deus, contra os bons princípios divinos, ele cria um ambiente de imoralidade. E o filho pode seguir, talvez isso pode ser afetado por esses atos de imoralidade. Então, o filho não é punido, não é pelo pecado do pai, mas ele pode estar sofrendo consequências dos atos irresponsáveis de algum pai na vida dele. Daí a importância, queridos ouvintes, de nós pais, nós avós, vovós, de prestarmos muita atenção à nossa vida, além de sermos fiéis a Deus, de cuidar da nossa vida, temos que olhar para as gerações seguintes. E olhar assim, que legado eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos. Que exemplo eu vou deixar? Que vida eu vou propor a eles? E como é bonito, quando Josué diz assim, eu e a minha casa, ou a minha família, serviremos ao Senhor. E esse é o propósito que nós queremos que seja bem marcado na vida de cada um de nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para evitar todas as consequências horríveis. E lembre-se, aquele que se afasta de Deus durante toda a vida, ele vai herdar uma consequência terrível, eterna, que é a condenação eterna. Mas Deus é amoroso. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar os pecadores e ajudá-los para que cheguem à vida. Paulo expressa isso claramente no livro de Efésios, no capítulo 2. Vós estaveis mortos em ofensas e pecados, mas ele vos deu vida. Vida através de Jesus Cristo. Pela fé. O programa Pergunte ao Pastor vai ao ar toda quinta-feira às 11 horas da manhã em rádio cbt.com.br. E agora a gente quer compartilhar outra curiosidade. Você sabe o significado da palavra Ebenezer? O programa Reunião CPT, além de falar sobre o significado dessa palavra, também trouxe o contexto bíblico que comprova a presença constante de Deus em nossas vidas e o exemplo que ainda traz para nós nos dias de hoje. E eu trabalhei lá com a palavra Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Tem uma música, né? É? Tem. Ah, não sabia. Não, o grupo de gravata aí. Vou tentar lembrar o nome do grupo até. Você sabe o que quer dizer Ebenezer? Não. Em hebraico? Em hebraico? Em hebraico? É, em hebraico? Eu não sabia nem que era hebraico, o que dirá o que quer dizer. Eu achei que era português, Ebenezer. Agora, vou dar aquela limpada da garganta. Não, porque eu sempre digo que quando os pastores citam palavras em hebraico, eles querem mostrar que estudaram, né? Óbvio. Eles querem mostrar aquela sapiência. Eu que não sou pastor, decoro uma ou duas palavras. Eu fico... Eu imagino se eu sei praticamente, né? Aí você chega e diz, pá, eu fui lá e estudei nos originais do Antigo Testamento. E uma vez eu falei isso, só fazer um parênteses na devoção, eu falei isso numa palestra que o pastor queria mostrar que estudou, né? E o Tobias, o Tobias Lindem estava na palestra e ele chegou em casa e me conta pro pastor Gerson que eu falei que o pastor quando queria se aparecer, ele o citava em hebraico ou grego. E agora? O rapaz deles ia me cobrar isso. Como assim? Como assim? Eu te... Não, não, não. Peraí, não foi bem assim. Era só uma ilustração, né? É, não, não, não. E eu não falei que o pastor queria se aparecer. Eu falei que o pastor queria mostrar que ele estudou pra fazer aquilo ali. Mostrar e aparecer praticamente sinônimo. Não, não, não. Ele se aprofundou naquele assunto. Não simplesmente ele pegou só um comentário e foi a fundo. Às vezes no comentário estava escrito que em hebraico diz assim, assim, assim. Mas isso não é o caso. Bom, pelo menos ele leu. Esse é o que importa. Ah, olha isso. Bom, importante também. Ebenezer quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Hum... E há uma coisa interessante nesse até aqui nos ajudou o Senhor porque a palavra em hebraico ele dá um sentido assim não só de passado. No português até aqui nos ajudou. É passado, não. Quer dizer assim, ó. que até aqui nos ajudou está nos ajudando e continuará a nos ajudar. Essa é a ideia da palavra Ebenezer. Só que se você olhar o contexto ali do povo de Israel o pessoal vai dizer Ah, porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor tudo de bom aconteceu. Ai, que bom. sabe, a gente usa bastante e isso eu citei em festa de aniversário Ebenezer até aqui, ó. Deus me deu quanta coisa boa. Hoje eu estou feliz porque ele me deu só que se você olhar no contexto lá vocês vão ver que deu tudo errado para o povo de Israel. O povo de Israel havia perdido a Arca da Aliança numa batalha para os filisteus um monte de gente tinha morrido na localidade chamada Mispa. O povo de Israel perdeu a Arca da Aliança morreu os dois filhos do sacerdote Eli que era o Fini e Finéas quando contaram para o sacerdote que os filhos dele tinham morrido ele caiu da cadeira quebrou o pescoço e morreu. Eles perderam a batalha eles perderam um monte de cidades e um monte de terra. E até ali Deus ajudou eles. Não, calma peraí. Ah tá. E aí e aí e o povo virou uma naba estava numa naba foram passou 20 anos em que o povo não conseguiu se recuperar daquela derrota. e eles vieram para Samuel e disseram Samuel nós precisamos que você ore a Deus porque nós não aguentamos mais essa naba aí. Não foi nessas palavras? Sim, sim. Foi em hebraico. Aí aí o Samuel disse tá, vamos lá para a Mispa. Como que não vamos para a Mispa? Foram lá que os filisteus quando os filisteus souberam que os israelistas estavam indo lá para a Mispa disseram agora nós vamos acabar com esses caras. Agora vamos desimar de vez. Agora vamos terminar com esses caras de vez. Por que eles estão achando que isso é um absurdo? E aí Samuel chegou lá pegou uma pedra levantou a pedra e botou o nome da pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o povo sabe o Senhor está no mar na aba e você diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Não. Porque o Senhor sempre esteve conosco nós que nos afastamos dele. Agora eu quero que vocês peguem todos esses ídolos que vocês fizeram de ouro e destruam eles. E aí o povo destruiu e voltou para o Samuel e disse não agora nós pedimos perdão e queremos a ajuda do Senhor. Quando os filisteus estavam chegando para destruir Deus enviou homo temporal trovoladas relâmpagos assustou os filisteus os filisteus começaram a fugir o povo de Israel os soldados que ainda tinham foram atrás acabaram tomaram as cidades de volta tomaram a arca da aliança e aí então eles puderam todos em conjunto dizer Ebenezer realmente mesmo quando a gente estava no sofrimento Deus não nos abandonou fomos nós que abandonamos eles e agora nós estamos aqui de coração lavado agradecendo a Deus porque na nossa dificuldade ele esteve conosco e agora ele está ainda conosco e nos demonstrou isso através do seu grande amor isso é Ebenezer e o CPT na TV chegou ao fim mas não fique triste não você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em RadioCPT.com.br assista também os nossos vídeos no Facebook.com.br e no Youtube Youtube.com.br Rádio CPT desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado meio de 30 na Ubra TV tchau tchau Tchau